Bom, sobre essa esquerda toda, nós temos que dizer o seguinte, nós chegamos num ponto em que os setores de esquerda que falam que o Maduro é uma ditadura, tem que ser derrubado, seguindo a Folha de São Paulo, eles entraram numa situação de frente única, direta, com o imperialismo norte-americano, ou para um golpe militar na Venezuela, ou para a invasão militar imperialista na Venezuela. Chegamos nesse ponto aí. Há várias organizações de esquerda que vêm pedindo a derrubada do governo Maduro, fazendo de conta que o principal instrumento da eventual derrubada desse governo não seria o imperialismo norte-americano, uma coisa totalmente absurda. Quando, na realidade, agora fica claro que o imperialismo, com a ajuda do governo da Colômbia, com a ajuda do governo da Argentina, de direita, com a ajuda do governo brasileiro, se prepara para uma ação militar contra a Venezuela. Logicamente que todas as pessoas no Brasil, que lutam, no Brasil e em todos os países, que lutam em defesa dos interesses da classe operária, que lutam contra o imperialismo mundial, tem que se colocar ao lado da Venezuela. Não pode haver nenhuma dúvida disso daí. Não estar ao lado da Venezuela contra o imperialismo é estar ao lado do imperialismo contra a Venezuela. Não há muita margem para se colocar em uma outra posição. E como nós estamos vendo aqui, a defesa da Venezuela é, na realidade, a defesa do governo venezuelano contra o governo norte-americano. Defesa no sentido, lógico, da sua permanência, da luta contra o imperialismo. Ninguém é obrigado para defender a Venezuela, defender a independência da Venezuela e combater o imperialismo, ou provar toda a política do governo Maduro. Longe disso. Todo mundo pode ter muita divergência com o governo, mas mesmo assim tem que defender o que existe atualmente na Venezuela contra o imperialismo. Nós já passamos por isso daí em vários países, e, de um modo geral, a esquerda é totalmente confusa em relação a esse problema. Queremos chamar a atenção aqui que o deputado do PSOL e uma parte até expressiva do PSOL querem a queda do Maduro, o deputado do PSOL Jean Wyllys, e uma parte expressiva do PSOL querem a derrubada do Maduro e acabaram, sem se dar conta, se colocando aí no comboio militar norte-americano. Isso para mostrar a total falta de orientação política dessa gente. PSTU, a mesma coisa, e várias outras organizações de esquerda. A situação venezuelana, que escalou essa semana, ela está mostrando a necessidade de ter uma posição clara sobre o problema do imperialismo. O problema da América Latina não é um problema como essas organizações de esquerda querem, que se coloca entre a democracia em abstrato e a ditadura em abstrato. Isso daí é uma coisa altamente manipulável e confusionista e acaba sendo usada contra o povo. Vocês veem que toda a pressão, toda a ofensiva contra a Venezuela é baseada no quê? Na defesa da democracia. O que é uma farsa. Porque a democracia que os norte-americanos vão impor lá seria uma democracia, entre aspas, onde a esquerda seria esmagada, presa, provavelmente torturada, o petróleo venezuelano seria entregue para as grandes companhias estrangeiras, os programas sociais do governo seriam cancelados e o povo seria entregue a sangue dos tubarões do empresariado. Isso que significa a democracia. A ditadura do Maduro significa a defesa de um conjunto de medidas anti-imperialistas e de defesa das condições de vida dos trabalhadores. Nós podemos considerar que esse conjunto de medidas é limitado, que não é o socialismo, etc. Que realmente não é, mas é uma coisa muito diferente do que o imperialismo quer dar a entender de que seria um governo antidemocrático e antipopular. Essa consideração é absurda. Então, o primeiro problema, companheiros, que nós devemos levar muito em consideração, que voltou a ocupar o primeiro plano das preocupações políticas da esquerda nacional e internacional, é o problema da Venezuela. Infelizmente, devido a uma série de fatores, inclusive ao fato de que uma parcela da esquerda faz uma campanha aberta contra a Venezuela, não há uma campanha política enérgica em defesa da Venezuela. Nós temos que chamar todos os setores a se mobilizar em torno da questão venezuelana, mostrando que a questão venezuelana está intimamente ligada à questão do golpe do Estado no Brasil.